E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Você foi muito destemida hoje. Ah, e você não foi nada mal. Ai, belo uivo, Omar. Tem alguém vindo. Legal! Freddy! Flash Hush! Ficamos preocupados! Mas, mas ainda não acabou. Os lobos verais tomaram a Pedra do Lobo. Nós temos que expulsá-los de lá. Não vai ser fácil. Nós perdemos o Rick e alguns outros no cânion. E o resto está bem mal. Ainda bem que temos reforços. É, para a Pedra do Lobo! Irmãos e irmãs, a vitória é nossa. Chega de esconder nosso lado selvagem. Hoje, nós estamos livres. Vamos mostrar para eles. Defenda um Alfa 1. Quem é você? Eu sou o futuro. E eu me desço. Eles precisam de ajuda. Vamos lá, coalizão Howling. Oh! Você não pode inventar um novo nome para a gente. Nós somos o time do Aiva. Ou seja, a galera do TI. Não é, gente? Ei, qual é a estratégia? Golpes defensivos? Informação 233? Não complica. Às vezes, a gente tem que confiar no nosso instinto. Madeira! Rodeio de louco funeral! Desculpa, diretora Pinkers. Olá, eu sou Ivan. Ivan Beowulf, vocês estão sendo resgatados pela galera do TI. É nome legal, né? Parem desses bichos tontos! Diga adeus, puto! Tira as patas do meu filho! Mostra a sua cara, covarde! Você tá bem, pai? Esse é o meu garoto. Eles estão fugindo! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!